Há 17 anos que eu tô na fila da casa própria, né, que eu me inscrevi. Foi quando surgiu a Vila Nova Palestina, imediatamente vim pra cá com meus filhos, minha família, e tô aqui até hoje. Aí fiz o meu barraco, né, e tô aqui até hoje. Eu morava numa comunidade aqui próximo, o Parque do Lago, com a minha família, meu esposo, meus três filhos e eu. Morávamos em um porão, era bem úmido lá. Eu acho que é falta de interesse, né, de quem pode, do governo, do estado, de quem pode fazer isso acontecer. Se eles priorizassem, eu acho que isso tinha como ser realizado. Não, 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 não.